Hoje vamos jogar Gran Turismo no computador Olá rapaziada, vocês conhecem esse SIPC aqui? Olha o jogo bugou, velho Pena que atração dianteira Isso mesmo Carreguei na roda, vocês viram? Filha da mãe Eita, Eita Tá errado Que viagem é essa, velho? E aí gurizada, pra quem não me conhece Meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal De Drift Virtual, então antes do vídeo começar Já deixa o like e se inscreva no canal Hoje vamos jogar Gran Turismo No computador E mano, pra quem acompanha no canal Viu que eu comprei um Um ponto, só que eu não gostei desse ponto Dá pra vender ele Vamos vender ele Não gostei Cinco mil Então agora eu tenho Vinte e dois mil Trezentos e noventa e nove Vamos comprar um carro melhor Pra gente terminar essa série aqui Vamos lá Então mano, eu preciso de uma tração dianteira Olha o SIPC aqui 11 mil Dá pra comprar esse SIPC Preciso de uma tração dianteira Pra terminar Outro SIPC aqui Mano, eu vou comprar um carro usado Eu vou comprar esse SIPC aqui Ó, duzentos e quarenta cavalos E mil e duzentos quilos Mano, é um SIPC que eu nunca vi na vida Esse SIPC aqui Olha lá rapaziada Vocês conhecem esse SIPC aqui? Parece um FITzinho, né? Ah, é da hora hein Esse aqui Gostei, gostei Vamos comprar esse aqui Buy car Compremos, compremos Agora estamos motorizados Moçada Garagem, ó Noventa e quatro mil quilômetros SIPC aqui Mano, ó Tração dianteira Motor na frente Potência menor do que trezentos Ih, meu Deus Bugou, bugou Será que eu fui enganado? Vocês viram o SIPC que eu andei ali, né? Vamos ver qual que é aquele SIPC lá agora Será que tem SIPC aqui? Esse aqui Ah, duzentos e quarenta cavalos Tá certo, velho? Não sei o que aconteceu Lembrando, pessoal Isso aqui é um mod que está em desenvolvimento Então com certeza vai ter um monte de erro aí Ah, velho Ah, eu paguei onze mil Quanto que eu vou vender isso aqui agora? Cinco mil, velho Perdi cinco mil Não tem como eu ver carros que funcionam aqui? Não tem Vou ter que ir arriscando Carro velho deu ruim, ó Nem querem me vender mais Comprar carro novo Vamos lá no Honda Deve ter uns rondinhas lá baratos Aí, ó Seis pila 172 Mano, esse aqui é pra dar certo, velho Só trocar Olha as cores que da hora O interior vermelho me conquistou, hein? Vamos só ver se o mod funciona legal, né? Eu não gostei Que é meio mal feito o painel, mano Não gostei, não Nossa, esse carro aqui Me marcou, hein, mano No Need for Speed Nossa, se eu comprar ele Eu fico pobre Totalmente pobre, ó Vamos ver se é bem feitinho esse carro aqui Quem jogou Need for Speed Underground aqui Vai conhecer esse carro Ó, esse aqui Parece que tá bem feitinho Mas vai ser ele Vermelhão? Vermelhão, hein? Comprar azar Se esse carro não puder andar lá Eu vou ficar puto, velho Mano, o jogo bugou, velho Uma hora depois Mano, eu vou começar uma carreira nova É isso que eu vou fazer Home Delete Pronto, vamos começar uma carreira nova Mano, tem que ver uma forma Que eu veja os carros Que podem ser usados no evento Mano, vamos comprar um outro rondinho agora Pelo amor de Deus 35 mil? Não 71 mil? Tá maluco? Seis mil e pouquinho Modizão bem feio Não vou nem testar Só vou comprar Vai Ah, nem escolhi a cor, velho Ah, shit Aqui vamos de novo Olha a amarelinha que interior vermelho, velho Putz Olha, já foi Vamos lá Tomara que dê certo Aê Ai, ai Funcionou Funcionou Vamos lá Vamos refazer as corridas duas voltinhas agora só Rapaziada O jogo é a Seto Corsa, mano Mas com mod de Gran Turismo Olha o corte Ó Ih, ficou fácil Ah, chama Nossa, mano Mas ficou muito desleal aqui o negócio Tá, porra Vamos lá Estou refazendo a primeira corrida Ai, daqui Agora estou silicado Batizado É assim A parte de Equalização, né De Dos oponentes Não está boa Olha só, mano A diferença que a gente está Nossa O ronquinho do Silvio Que é da hora, né Pena que a tração dianteira Tração dianteira Não dá, né Rapaziada Mas Só Só Quatro corridinhas Aqui Olha o corte agora É ABS Ó Nossa, mano Que benga nos caras Vamos ver Vamos ver no futuro Como de ladinho Só para testar o carro Eu vou alterar lá Para duas voltas Vai ser melhor Aí, ó Seis pila Vamos lá Vamos mudar a dificuldade Lá Home Tapo Race settings Duas voltas Está louco De bom A dificuldade normal Vamos aumentar Aos pouquinho Suzuka Suzuka é top Ó meus oponentes Ó Tem uns carros Massas Um Integra Um outro Civic Mais novo Um sei lá O que ali Vamos lá Civicão Eu confio em você Ah, esqueci Do pneu Veio Putz Talvez eu me lasquei 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 Ai meu Deus do céu Tô fazendo mais ou menos até Não tá tão ruim Eita Tá errado Ai que viagem é essa Meu Deus do céu Tem que ser aqui mano A minha versão da pista Deve tá errada Não ganhei nada Bati o carro à toa Vamos lá Vamos baixar a pista novamente Suzuka RT Suzuka Vamos baixar a pista de novo É pra ter resolvido pessoal Vamos lá Vamos lá Olha o Fiatão O Punto Agora dois A cura integra Ronda integra Tá no corte O civicão Agora a dificuldade Tá no normal Antes tava no fácil Acerto com o modo De grande turismo 7 Isso mesmo Carreguei na roda Cês viram Olha lá Cadê Olha lá Olha lá Ele erguei a roda Veio A roda traseira ali Olha lá Você tá me atrapalhando Cara Tomara que dê certo Agora Deu certo Agora a pista Tá certa Tem uma volta Pra passar Aquele cara Ali Última volta Última volta Vamos buscar Vamos buscar Nas curvas Meu carrinho E vai Por causa do pneu Vai na reta Vai, vai, vai Vai ser na última curva Com emoção Vai, vai, vai E o Windows Cara Eu não quero saber De Windows Ah, perdi Ah, veio por pouco Ah, miserável Véio Olha, essa corrida Ganha mais, hein Será que é dificuldade? Interessante, hein Lago Maggiore Tá Agora É uma pista Que eu não tenho ideia De como é essa pista Ó Os primeiros Os primeiros colocados Tem uns pneus diferentes Isso é brabo, mano Se todos os mods Tivessem o mesmo pneu Funcionaria melhor Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo Novamente Com a magia Do replay imediato Filha da mãe Ah não, véio Eu fui olhar o mapa Ah, véio Não Fui olhar o mapinha Que eu coloquei ali Véio Ah Que vacilação Véio Ó Legal Essa pista Vai, vai, vai Que posição que eu tô Não tô em primeira Eu não tô andando mal, mano Ó O cara tá parado Até agora, véio Ó Ó Que posição que eu tô Segundo? Não Não sei É um gol em primeiro lugar, véio Se liga O goletão Ah, vou pegar você Golzinho O apesão miserável, véio Ah, vou ficar inseguro de novo Ah, mas essa largada Foi sacanagem, véio Ah, miserável De novo, véio Ó, primeira vez foi o Primeira vez Por que eu fiquei em segunda e primeira mesmo? Ah, por incompetência mesmo Vamos lá Tzucuba Ó, Tzucuba já tem mais chance É uma pistinha que eu conheço Essa aqui tem que ser primeiro lugar, véio Sai, sai, sai Ó o golfe Agora que é Olha os Hyundai Aqui não Rafa Romeu Primeiro colocação Já participei até de campeonato de drift aqui Ah Aqui é com nós mesmo Ó, agora ficou fácil demais, ó Opa Errei a marcha Cara, divertido isso aqui, véio Essa é uma das pistas mais famosas do Gran Turismo, né mano É Tucuba Ai, ai, ai Quase que deu ruim Agora sim, hein Seus botes miseráveis Aqui dava pra ter colocado no difícil, hein Uma vez na vida Da hora, mano Mano, que legal isso aqui, véio Errei a marcha de novo, né Tem que lembrar que ali na frente tem que frear bem Mano, na hora que o VTEC abre, é legal, véio A mudança do barulho que faz Aí, ó Primeira colocação é do Brasil Deixa só ele me voltar pro box Aí, aí eu posso sair Ó, 9 mil, hein Mano, e terminamos aqui, ó FF Challenge Motor dianteiro, tração dianteira Menos de 300 cavalos E agora, no próximo vídeo A tração traseira FR Challenge Motor dianteiro, tração traseira E menos de 300 cavalos também Então, deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!